Eram saudáveis os dentes arrancados do jovem operado no agarram. A conclusão é preliminar do Instituto de Medicina Legal e se baseia em exames anteriores de tratamento dentário. A conclusão das perícias feitas pelo Instituto de Medicina Legal e o de Criminalística nos prontuários do jovem deve sair nesta tarde. A investigação deve ser concluída rapidamente de acordo com o delegado responsável. Ontem ele ficou 5 horas conversando com os peritos e já teria indícios suficientes para afirmar que os dentes de César eram saudáveis. Há indícios de que os dentes eram saudáveis. Nós estamos trabalhando com o prontuário que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, bem como as radiografias panorâmicas do César. Nós temos indícios veementes que podem apontar para a ocorrência do crime que se refere à lesão corporal de natureza gravíssima. Os exames são esses, feitos por César na clínica de uma faculdade particular. O delegado já ouviu os profissionais que estavam no dia da cirurgia e tem marcado para hoje mais 4 depoimentos.